Bom, o fenômeno com certeza atraiu a atenção de muita gente em Caxias. Olha só, aqui na UEMA também não é diferente. Os universitários querem saber que fenômeno é esse. Não é isso, Mainara? É verdade, é um fenômeno bem diferente. O arco-íris ao redor do sol, uau, é muito hilário. Você já tinha visto isso antes? Não, não, nunca. Primeira vez. O que você acha que seja? Rapaz, uns dizem que é fim do mundo, como as meninas estavam falando, mas acho que não, é coisa mesmo assim, gente. Um fenômeno da natureza, exemplo, né? É bonito. Daqui a pouco nós vamos estar falando aí com uma pessoa, um especialista, na verdade, alguém que entenda do assunto, para falar sobre esse fenômeno aí que atraiu a atenção de muita gente em Caxias, agora já quase no final da manhã. Vamos tentar falar aqui com alguém? Olha só. Bom, como vocês podem ver, as pessoas olham, na verdade, admiram o fenômeno, mas muitos pretendem, preferem, na verdade, não se pronunciar. Acho estranho, né? Muitos não sabem o que dizer, muitos nunca viram isso na vida. Então vamos ficando por aqui, vamos atrás de mais entrevistas de pessoas que acharam interessante esse fenômeno aí que está acontecendo no céu de Caxias e, quem sabe, até em outros lugares. Vamos lá? Bom, o Vinícius também achou interessante o fenômeno, não foi, Vinícius? Sim, tipo, eu me deparei com esse fenômeno, o pessoal falando aqui, achei da hora, legal, interessante. Você já tinha visto isso antes? Não, nunca tinha visto, não. Tem vontade de saber o que é? Tem, o pessoal estava comentando que era um arco-líde de volta do sol, eu tenho vontade de saber o que é, nunca tinha visto antes, não. É isso aí, então muitas pessoas querem saber e logo, logo a gente traz para vocês, vai conversar com um especialista para saber que fenômeno é esse que tem chamado a atenção das pessoas nos céus de Caxias e de outros lugares, a gente não sabe, na verdade, tudo ainda é mistério. Obrigado. Obrigado.